E aí, o que vale mais a pena? Uma TV Box, um Media Box, seja um Apple TV ou uma TV Box ou um adaptador Miracrest, na qual você espelha o seu telefone e tem uma experiência smart na sua TV, monitor ou projetor. Qual você toparia? Qual desses aqui tem a melhor opção de entretenimento para você estar utilizando aí na sua casa? Mas no vídeo de hoje vamos falar especificamente sobre a TV Box. É o que a gente vai ver no vídeo de hoje, então se liga aí e bora lá. Então já sabe, deixa o seu like para ajudar na divulgação, se inscreve no canal e deixa ativo todas as notificações para você ser o primeiro a saber. Quer apoiar o canal? Então deixa o seu valeu demais e tenha o seu comentário destacado. E assim não perder nada do Yodroid. Que tal pagar até menos de 10 reais em uma conta premium da Netflix? O Cotas é uma plataforma onde você divide a mensalidade com outros usuários. Disney Plus, o Prime, o HBO Max, está tudo lá. E acessando esse link na descrição, você ganha 5 reais de desconto já na sua primeira mensalidade. Cotas, rachando com você! Uma TV Box ou uma Android TV, ela é de fácil instalação. Dá para você estar utilizando tanto em TV, monitor, no projetor. Normalmente é bem barato e existem vários modelos igual aos aparelhos celulares, né? Do mais básico ao mais avançado. Mas no geral, é bem em conta você está achando tanto do mais caro como do mais barato. Ele suporta a sua conectividade tanto com Android como com iOS. Dá para você espelhar os dois dispositivos sem nenhum problema. Tem vídeo aqui no canal mostrando. E o sistema é bem completo. Como ele opera Android, há várias possibilidades com a Play Store. Baixar aplicativo por fora da loja. É bem fácil de instalar, né? Usar PK. Dá para você também navegar sobre esse dispositivo aqui. Fazer buscas na internet. Tem jogos que você pode estar baixando. Tem jogos em nuvem que dá para estar aproveitando. Em termos de performance, velocidade, é como a gente disse. Tem aparelhos dos mais simples aos mais tops, né? Os mais caros. E aí vai 6 de RAM, 4 de RAM, 3 de RAM. Quanto mais caro, normalmente é muito mais rápido. Mas, em média, tem uma boa velocidade. E a experiência com streams Netflix, Amazon Prime e etc. É normal. Você pode estar baixando os aplicativos nos seus respectivos aparelhos. Logar com a sua conta e pronto. E ainda sobre games, né? A sua conectividade com o joystick, há uma variação gigantesca. Tanto aparelhos USB, na qual você pode estar conectando aqui, ó, no seu dispositivo. Como o wireless e também Bluetooth. Controles do PS4, PS5, controles do Xbox. Ou outras marcas que não estão tão aparentes no mercado, mas dão certo também. Como a GameCear, dá pra você estar utilizando esses controles nos seus dispositivos. Marcas mais em conta, num custo-benefício, como a Ipega. Tem vários modelos. E pontos baixos, né? Da nossa TV Box, a Android TV. Seria extremamente a questão das atualizações. Como a gente sabe, a fragmentação do sistema Android destrói muito a experiência do usuário que não recebe tantas atualizações assim. E talvez nenhuma atualização possa receber. Esse aqui é o Miracast G2. Ele é uma réplica do Chromecast do Google. E esse aqui é o nosso LD29. Também é uma espécie de Miracast, mas a cabo. O L8. Primeiramente, ele é compatível apenas com iOS. Como você está vendo, ele tem a entrada aqui do cabo do iPhone, o iOS. Para essa limitação USB, o L8 também tem um modelo na qual você tem uma porta USB. Então assim, trazendo mais possibilidade com esse tipo de adaptação. Esse modelo aqui, o 29, ele vem com essas três pontas aqui. Uma entrada Lightning, temos aqui uma mini USB para dispositivos mais antigos e uma tipo C para Androids mais recentes. O outro modelo, ele só vem com uma cabeça dessa. E o G2, você também pode encontrar ele na sua primeira versão. Essa que você está vendo aí. LD29, você pode conectar ele diretamente na sua TV ou no seu monitor através da entrada HDMI. Se você tiver um monitor um pouco mais antigo que os UVGA, dá para também estar utilizando ele através de uma adaptação. Se você tem um projetor, dá para você estar utilizando ele sim através de um projetor de uma forma muito simples. Outra coisa também é você estar transformando ele em uma máquina de jogos. Dá para você conectar no seu aparelho um joystick, Bluetooth nesse caso, também um teclado e um mouse Bluetooth. Já que a nossa entrada mini USB, seja tipo C ou Lightning, vai estar ocupada. Como é a latência, a resposta dele aos nossos estímulos, vamos dizer assim, muito baixa. Porque é através de cabo. A conexão é direta entre o aparelho. É basicamente em tempo real. Agora, jogando, se você vai jogar em nuvem, você sente sim um pouco de atraso. Mas em jogos nativos do sistema Android ou iOS, você não vai sentir tanto assim. E emulação é praticamente perfeito. Outro ponto positivaço é que você pode estar utilizando ele sem internet. A gente já fez esses testes aqui e vai estar mostrando para vocês aí na descrição. Você pode estar utilizando esse cabo aqui diretamente no seu telefone sem internet. E o LD29 também tem a vantagem de trazer o espelhamento em uma tela maior através do HDMI em telefones que não tem o suporte MHL ou o HDMI. Não precisa ser um telefone super caro, parrudo, cheio de tecnologia. Telefones bem simples, bem simples mesmo. Podem estar utilizando esse espelhamento através do HDMI com esse cabo aqui, o LD29. Essa é uma das maiores vantagens desse cabo aqui. E como é a experiência dele com Streams, Netflix, HBO Max, Nets Plus, não dá para você assistir diretamente dele. Você vai precisar de um aplicativo para emular, simular a aplicação oficial direto do seu aparelho numa tela maior. É muito simples de você estar fazendo isso. Em dois, três cliques você resolve esse problema. A configuração dele é um excelente ponto positivo que é muito, muito fácil. O Miracast G2, a gente já viu que ele tem outro modelo. E ele é compatível tanto com Android como iOS. Ele também dá para ser utilizado tanto na sua TV, via HDMI, diretamente na sua TV, como também no seu PC mais antigo, no VGA. Com uma adaptação, dá para você estar utilizando ele também no seu PC. E também, por que não, você está utilizando ele em um projetor de vídeo. Todas essas dicas aqui têm vídeo no canal. Outra coisa que dá para você estar utilizando junto com o seu G2 aqui é um joystick conectado ao seu telefone, um teclado e um mouse. A vantagem desse aqui é que você pode estar utilizando tanto via Bluetooth como OTG. Outra coisa muito legal e é um ponto bem positivo é a facilidade na sua configuração. É muito simples estar configurando. Tem vários vídeos aqui no canal. O principal vai ficar listado aí para você. E agora, os pontos baixos que seriam o que? Na latência. Se você vai assistir, seja filmes ou séries e TV, através do seu telefone espelhado em uma tela maior, você não vai sentir nenhuma diferença. Porque você não vai estar olhando. Você não vai estar esperando uma resposta. Mas, caso você queira utilizar ele como dispositivo de espelhamento de jogo, seja emulação ou jogos em nuvem, sim, você vai sentir um atraso, sim. A experiência com streamings Netflix, Prime, Globoplay, HBO Max, você não vai conseguir assistir espelhando através desse aparelho aqui. Você vai precisar de um aplicativo para fazer essa emulação. A gente gosta de chamar dessa forma. Aí você vai emular esses aplicativos oficiais dentro desse outro aplicativo e assim ele vai transmitir para uma tela maior. Parece confuso, parece complicado, mas não é. Tem vídeo aqui no canal explicando, passo a passo, como faz isso. Quais são as vantagens e devas vantagens de você estar utilizando esse cabo aqui, o L8? Primeiramente, ele é compatível apenas com iOS. Como você está vendo, ele tem a entrada aqui do cabo do iPhone, o iOS. Outra coisa que você pode estar utilizando ele, que é uma boa vantagem sim, é você estar utilizando ele tanto em TV, através do cabo HDMI, em monitores, tanto no HDMI, como também no VGA, através de uma adaptação que tem aqui no canal o exemplo. Outro lugar que você pode estar utilizando esse adaptador aqui, o L8, é em projetor de vídeo. Dá para você estar utilizando ele também. Você pode estar conectando junto ao seu outro dispositivo, seja um iPad ou um iPhone, um joystick, um teclado, um mouse, através do Bluetooth. Outra coisa nele que é bem legal também é a configuração. A configuração dele é muito simples. Em 3, 4 passos você resolve isso. Tem vídeo no canal mostrando como você configura ele na sua TV, monitor, projetor, tem tudo aqui no canal. A respeito da latência, da transmissão, da velocidade, é muito, muito baixa. Ele é muito rápido, no qual ele se propõe. Jogo dá para jogar tranquilamente. Não são todos os jogos, mas muito jogo dá para você jogar através dele, uma baixa latência incrível. Ele também funciona sem internet. Caso você queira jogar algum jogo offline, conecta ele na sua televisão ou no seu monitor, dá para jogar ele sem internet. E falando da experiência com streaming, seja Netflix, Prime, etc., você também vai precisar de um aplicativo para emular esse serviço oficial através do seu telefone e também estar assistindo em uma tela maior. É tudo oficial, tem um vídeo aqui no canal explicando passo a passo como você faz isso. E aí para você, quem é melhor? Comenta aí. Em uma visão geral, eu prefiro um aparelho dedicado na qual ele faça todas as funções ou a maioria delas. Por isso eu acho mais interessante o TP Box para você estar utilizando tanto na sua parte de jogos como na de entretenimento, o multimídia. Assim, deixando o meu celular livre para fazer qualquer outra atividade que eu queira fazer ao mesmo tempo. E o espelhamento, o Miracast, tem seus pontos baixos. Principalmente na sua latência. As coisas não acontecem em tempo real. Sempre vai haver aquele atraso que vai estragar a experiência do usuário. Por isso, a minha opção, minha recomendação é você estar indo atrás do aparelho Media Box, seja o Mystique, a Mi Box, um TV Box um pouco mais forte. Mas eu acho mais interessante você estar utilizando uma TV Box para o seu entretenimento multimídia. Galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho das notificações para não perder nada que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho